Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pra beber, tomar e ligar Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Me lembra você E agora eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Tudo que eu faço pra esquecer no final Me lembra você E agora eu tô sendo solteiro, forçado E agora eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço O nome do arroz O nome do arroz Seu Ferrari, e lá Agora eu sei o que é chorar debaixo do chuveiro Não quer dormir sozinho em uma cama grande Agora eu sei o que é sair, beber o mês inteiro E mesmo assim querer voltar naquele instante De quem tá bem engasgado é melhor ir embora Nosso pior momento era melhor que agora Eu tô bem longe de tá bem Solteiro sim, sozinho também Esse era o meu medo terminar Ficar solteiro e namorando com o passado Esse era o meu medo lido Ao mesmo tempo preso em corrente escadeado E quem tá me amarrando e eu tô amarrado A gente perto é ruim, mas longe é ruim dobrado Esse era o meu medo Esse era o meu medo lido ao mesmo tempo preso em corrente escadeado E quem tá me amarrando e eu tô amarrado A gente perto é ruim, mas longe é ruim dobrado Esse era o meu medo Esse era o meu medo terminar, ficar solteiro e namorando com o passado Esse era o meu medo Nosso pior momento era melhor que agora Eu tô bem longe de tá bem Eu tô bem longe de tá bem Solteiro sim, sozinho também Esse era o meu medo lido ao mesmo tempo preso em corrente escadeado Esse era o meu medo lido ao mesmo tempo preso em corrente escadeado E quem tá me amarrando e eu tô amarrado E quem tá me amarrando e eu tô amarrado Hoje de perto é ruim, mas longe é ruim dobrado Esse era o meu medo Esse era o meu medo Pra beber, amar e ligar Se eu derrar em bar Fiz uma caixa com o que deixou Das suas coisas na minha casa e queimei A culpa é toda sua Sua família Eu bloqueei no celular Eu te deletei Não deixei Nenhuma foto sua Fui eu que te tirei Da casa dos seus pais E te ensinei A ser uma mulher Com a babaca que trai É foda A gente se engana Se engana na cama Se quer saber das melhores amigas que você tem Peguei três E peguei três só pra te superar de vez E agora Nem falta você faz Te superar de vez Te superar de vez Te superar de vez Hoje eu não chorar de vez Fui eu que te deixou Fui eu que te tirei Te superar de vez Hoje eu não choro mais Te superei Te dançarei Hoje eu não choro mais Quando penso em você Estou só A enlouquecer A saudade que eu sinto É demais Dá um desespero Amor, aonde é? Quem você está? Que não vem me ver Onde andará? Amor Vou te procurar Onde for Onde andarás? Amor Vou te encontrar Madrugada Olho lá fora E não te vejo E volto a chorar Eu vejo seu rosto Sorrindo Tendo te abraçar Não É você Só não pode chorar Só não pode chorar Só não pode chorar Onde andarás Onde andarás? Amor Tendo te abraçar Tendo te abraçar É você Madrugada Olho lá fora E não te vejo Volto a chorar Eu vejo seu rosto Sorrindo Sorrindo Tendo te abraçar Não É você Pra beber Amor E ligar Seu Ferrari Embar Pelo menos uma vez Fico um pouco mais Pelo menos uma vez Não vai Desenrola um assunto Fico um pouco junto Larga essa roupa Aí no chão Já passou da hora Da gente rever Sei que o que eu quero Pra mim é você Se não assumir A gente some E nunca mais se vê Pois na balança O que cê quer da vida Se é sofá A cama Ou bebida Tô fora De ser só esquema De atender Suas carencias Tô te dando A exclusividade Aí cê vê Se compensa Pois na balança O que cê quer da vida Se é sofá A cama Ou bebida Tô fora De ser só esquema De atender Suas carências Tô te dando Sua exclusividade Aí cê vê Se compensa Já passou da hora Da gente rever Sei que o que eu quero Pra mim é você Se não assumir A gente some E nunca mais se vê E nunca mais se vê Pois na balança O que cê quer da vida Se é sofá A cama Ou bebida Tô fora De ser só esquema De atender Suas carências Tô te dando A exclusividade Aí cê vê Se compensa Pois na balança O que cê quer da vida Se é sofá A cama Ou bebida Tô fora De ser só esquema De atender Suas carências Tô te dando Exclusividade Aí cê vê Se compensa Se é um Ferrari Em um bar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quantas vezes nem ouviu Quantas vezes te falei Da falta que você me faz Na minha vida Quantas vezes me negou Seu abraço Seu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina Quantas vezes te falei Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei Mas foi tudo em vão Ai, 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 ai Maridos e esposas não São diferentes De um casal de namorados De um casal de namorados Pois meu amor Um simples toque De suas mãos Acende minha paixão Pois tantas vezes eu me lembro De você Me beijando Me jurando Que eu sou A sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser A sua eterna Namorada Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei Mas foi tudo em vão Ai, 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 ai Maridos e esposas não São diferentes De um casal de namorados Pois meu amor Um simples toque De suas mãos Acende minha paixão Pois tantas vezes eu me lembro De você Me beijando Me beijando Me jurando Que eu sou A sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Meu amor Eu quero ser a sua eterna Namorada Eu quero ser a sua eterna Imba Alô Posso falar Não tem ninguém com você Se ele estiver por aí Diga amor Que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou Me deixou quase maluco Sou um pouco louco alucinado Sou menino apaixonado Me sentindo em suas mãos Com uma virgem Tocada pela primeira vez Com uma virgem Com uma virgem Com uma virgem Aperta, aperta Tocada pela primeira vez Com uma virgem Com uma virgem Penso muito bom Seu Ferrari Embarra Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso E nunca mais me procurou Você me deixou Como um pouco alucinado Sou um pouco alucinado Sou um pouco alucinado Sou um pouco alucinado Me sentindo em suas mãos Com uma virgem Tocada pela primeira vez Com uma virgem Com uma virgem Com uma virgem Tocada pela primeira vez Com uma virgem Com uma virgem Mais ao bancho do Brasil Imba Silvia Imba Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa tarde de solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te beber vou morrer de paixão Desfaz as bolas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te beber vou morrer de paixão Desfaz as bolas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Se eu pegar embora Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, não saberei viver De joelho, fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa tarde de solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te beber vou morrer de paixão Desfaz as bolas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te beber vou morrer de paixão Desfaz as bolas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não me deixe muito forte Mais ou mais pro Brasil Pra beber, amar e ligar Seu Ferrari em bar Tu não tem dó de mim E nem consideração pelo que fiz Por ti Ah, se você sentisse a dor Que eu tô sentindo aqui, amor Seria diferente Não estaria nesse bar Com a pergunta que não quer calar Onde é que eu tô na tua cabeça Quando acredito Amar alguém como você Pede pra tomar Aonde? Onde é que eu tô na tua cabeça Quando acredito Amar alguém como você Pede pra tomar Uma dose de fido Oh, não tem dó de mim E nem consideração pelo que fiz Por ti Ah, se você sentisse a dor Que eu tô sentindo aqui, amor Seria diferente Eu não estaria nesse bar Com a pergunta que não quer calar Onde é que eu tô na tua cabeça Quando acredito Amar alguém como você Pede pra tomar Aonde? Onde é que eu tô na tua cabeça Quando acredito Amar alguém como você Pede pra tomar Aonde? Onde é que eu tô na tua cabeça Quando acredito Amar alguém como você Pede pra tomar Aonde? Onde é que eu tô na tua cabeça Quando acredito Amar alguém como você Pede pra tomar Uma dose de fido Pra beber, amar e ligar Seu Ferrari ainda Te emprestava as minhas roupas Sapatos e cartões Pensei ser meu amigo, mas era uma traíra Criei uma cobra pra um dia me machucar Facilei demais no mole que eu dei Apresentei a mulher que eu amei Minha namorada Mas no fim você levou Emprestada Eu não queria, mas eu peguei Os dois na cama como chorei Era tanto bate, bate, tanto toma, toma Com o ar ligado e eu pagando a conta Eu não queria, mas eu peguei Os dois na cama como chorei Era tanto bate, bate, tanto toma, toma Com o ar ligado e eu pagando a conta Amigo falso e pilantra Te emprestava as minhas roupas Sapatos e cartões Sapatos e cartões Pensei ser um amigo, mas era uma traíra Criei uma cobra pra um dia me machucar Facilei uma cobra pra um dia me machucar Facilei demais no mole que eu dei Apresentei a mulher que eu amei Minha namorada Minha namorada E no fim você levou Emprestada Eu não queria, mas eu peguei Os dois na cama como chorei Era tanto bate, bate, tanto toma, toma Com o ar ligado e eu pagando a conta Eu não queria, mas eu peguei Os dois na cama como chorei Era tanto bate, bate, tanto toma, toma Com o ar ligado e eu pagando a conta Eu não queria, mas eu peguei Os dois na cama como chorei Era tanto bate, bate, tanto toma, toma Com o ar ligado e eu pagando a conta Amigo falso e pilantra Amigo falso e pilantra Teu repertório mais romântico do Brasil Padrão SF Carregava água do cesto pra você beber Deu em nada Essa vida avalou onde você tem que perder E já era No lugar que tinha o coração virou pedra Não vi nessa curva, não pego o retorno e erra Você teve a melhor parte de mim estragou Você fez perder o sentido na palavra amor E agora quer voltar comigo porque percebeu que o seu mundo desnabou Meu coração vem criou Meu coração vem criou raço Raço de você beber Raço de você beber Raço de você beber Espero nunca mais te ver Você teve a melhor parte de mim estragou Você fez perder o sentido na palavra amor E agora quer voltar comigo porque percebeu que o seu mundo desnabou O meu coração vem criou raço Raço de você beber Raço de você beber Raço de você beber Raço de você beber Meu coração vem criou raço Raço de você beber Raço de você beber Espero nunca mais te ver Ouça e se apaixone Me apaixão aqui, amado Ouça e se apaixone Tava na cara uma placa de pare E eu pisei no acelerador Esse sorriso eu conheço bem Lembra alguém que já me enganou No final da história é certo que eu choro Mas antes de sofrer tem a parte que eu gosto Quando longe a boca Quando vira os olhos Quando tira a roupa e que eu ignoro O estrago O estrago que pode fazer A minha dependência de você Você tem cara que vai me fazer sofrer Tem cara que vai me fazer beber Que droga eu viciado em você 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 Tava na cara uma placa de pare E eu pisei no acelerador Esse sorriso Esse sorriso eu conheço bem Lembra alguém que já me enganou No final da história No final da história é certo que eu choro Mas antes de sofrer tem a parte que eu gosto Quando longe a boca Quando vira os olhos Quando tira a roupa e que eu ignoro O estrago que pode fazer Tem cara que vai me fazer sofrer Tem cara que vai me fazer beber Que droga eu viciado em você Que droga eu viciado em você Tem cara que vai me fazer sofrer Tem cara que vai me fazer beber Que droga eu viciado em você Que droga eu viciado em você Tem cara que vai me fazer sofrer Tem cara que vai me fazer beber Que droga, eu viciado em você Que droga, eu viciado em você Tanto de amor Vamos, beijo Prepara o coração Que se o Ferrari mexer com ele Como se se apaixone Porque você não Vem voando até mim Porque você não Pousa no quintal de casa Eu já tô desconfiado Que isso aí foi combinado Ter me superado assim tão fácil Vou te casar o pensador Porque você não me liga Dividiu do celular Porque não manda áudio Pra saber se eu tô bem Alguma coisa tem Será que já tem outro te chamando de meu bem Porque se não me liga Dividiu do celular Porque não manda áudio pra saber se eu tô bem Alguma coisa tem Alguma coisa tem Será que já tem outro te chamando de meu bem É por isso que você não vem Eu já tô desconfiado Que isso aí Que isso aí foi combinado Que isso aí foi combinado Ter me superado assim tão fácil Porque você não manda áudio Porque você não me liga Dividiu do celular Porque não manda áudio pra saber se eu tô bem Alguma coisa tem Alguma coisa tem Alguma coisa tem Será que já tem outro te chamando de meu bem É por isso que você não vem É por isso que você não vem É por isso que você não vem Não vem É por isso que você não vem Mais romântica do que nunca Você não vem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto